IDK, IDK porra, IDK é DJ IDK, tá na boca das piranhas Quem manda é nóis, comédia Aê novinho Ah, eu tenho pena de vocês A noite inteira suadeira, o pau quebrou nela Geminela por cima, rebolando e ela se enlouquecendo Ela vai, desço no caboceto, ela vem batu, não cai, cai Desço no caboceto, ela vem batu, não cai, cai Desço no caboceto, ela vem batu, não cai, cai Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Inspira a gente é toda ofegante Grita a terra, o sol raia O sol se põe naquelas cenas E ela quica sem pato Por cima das gemas de quatro da puta Faz novinha, Giovanna de quarto A parada é fácil, faz o seguinte ó Já não tô entendendo mais nada Tô entendendo, entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tô entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tô entendendo nada Então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada IDK, IDK porra IDK é DJ IDK Tá na boca das piranhas Esse é o DJ IDK O mundo melhor é de bobeira DJ IDK O mundo melhor é de bobeira Tchau, 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 tchau E aí, tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto